Legal gente, estamos aí de volta mais uma vez, vamos fazer uma questão aqui de equivalência e transformação de estruturas, esse tipo de questão o pessoal pergunta bastante, vamos dar uma olhadinha, olha como é que funciona esse tipo de questão, o que o examinador pode pedir para vocês em relação a esse assunto aqui. Bom, temos um texto, a banca examinadora deu um texto que você vê aí do lado esquerdo da sua tela e ele faz a pergunta, acerca da equivalência e transformação de estruturas do texto, assinale a alternativa correta, quer fazer o seguinte, dá uma pausa no seu vídeo, faz a leitura aí de todas as opções e tenta fazer a questão, leia o texto também se você quiser e a gente volta aqui com os comentários e o gabarito, está fechado? Então vamos lá, está valendo. Bom, vamos lá, por que a letra D de dado é a correta em relação a essa equivalência? Vamos pegar as incorretas aqui, letra A, olha o que ele pede na letra A, há três tipos de vírus na linha 8, a substituição da forma verbal sublinhada, no caso é o haver, né, que vai sublinhar aqui, por existir, então no caso, há três tipos, então a gente tem aqui, ó, esse verbo haver aqui, sublinhado, né, troca pelo existir, você mantém a correção, por que que não mantém? Por que o verbo haver é um verbo impessoal, ele não tem sujeito, então ele fica sempre no singular, só que quando você troca pelo seu sinônimo, ele passa a ter sujeito, que no caso é três tipos, ele tem que estar no plural, é por isso a letra A está errada aí. Aqui uma questão, uma alternativa que ele coloca que o entretanto, o entretanto é uma conjunção adversativa e o portanto é uma conjunção conclusiva, ele está mencionando que ambas aí são conclusivas, né, então preservando a coerência, a coerência tem a ver com sentido, não preserva se você trocar por essas conjunções, porque uma adversativa, a outra é conclusiva, então aí é o estudo das conjunções. Incorreta a letra C, ele pede o seguinte, ó, Nessa oração é correto flexionar a forma verbal apresenta, né, para o plural, ou seja, representam, é representam, né, no lugar de representam, pois ela também pode concordar com infecções respiratórias brandas. Na verdade não é isso, né, o que acontece aí é que o sujeito é o último, é o último que causa, então o primeiro verbo aí ele concorda com o último, esse último aqui é o sujeito, o núcleo do sujeito é o último, então o verbo concorda com ele, o representar também tem como sujeito o último, então ele concorda com essa expressão também, então é o último que causa apenas infecções respiratórias e brandas e não é o último que representa grande impacto, é o mesmo sujeito, o verbo tem que estar no singular, o verbo representar não está sendo conjugado por infecções brandas, tá? Letra D correta por quê? O que ele pede aqui é o seguinte, caso o termo sublinhado, que é o sujeito, o núcleo do sujeito da oração, né, infecção, do sistema respiratório tem, olha o verbo ter conjugado na terceira pessoa do singular, porque a infecção está no singular. Quando ele pede para você transformar para o plural, e aí deve-se inserir o acento circunflexo na forma verbal? Sim, porque o verbo ter conjugado na terceira pessoa do singular, ele não tem acento, mas o verbo ter conjugado na terceira pessoa do plural, ele recebe o acento circunflexo, tá? E a última aqui tem a ver com sentido, substituição do vocábulo pandemias por epidemias ou endemias. Não altera o sentido de informação, altera, gente, por quê? Eu trouxe aí o significado, o conceito de cada um desses elementos perguntados aí. A pandemia, que a gente conhece bem, né, infelizmente, né, é uma doença que alcança o mundo todo. Então, a palavra-chave aqui é essa abrangência aqui, é o mundo todo, a pandemia. Já a epidemia, ela é também uma doença infecciosa, e ela atinge um grande número de pessoas de uma determinada região, né, um grande número de pessoas de uma determinada região. Já a endemia é uma doença caracterizada por uma, em uma determinada região. Então, aqui é algo maior, né, tem tudo a ver com o globo terrestre, com todos os países, que é o que aconteceu agora, infelizmente, vocês sabem disso. A epidemia é um pouco menor, é uma determinada região, por exemplo, epidemia de malária, né, e a endemia menor ainda, é uma região mais específica. Portanto, tem diferença, sim, tá? Então, a alternativa correta aí, lembrando que é a letra D de dado. Vamos voltar um pouquinho, porque você viu o que é a equivalência e transformação de estrutura? Aqui, na verdade, é uma questão que envolve a gramática. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, gente, a equivalência e a estrutura, né, quando você tem esse tipo de questão, você tem que conhecer a norma padrão, conhecer a gramática, né, conhecer todos os assuntos do edital. Isso que significa equivalência, porque você viu que cada alternativa era uma pergunta específica para um determinado assunto. Então, o conhecimento da gramática aí é fundamental. Mas a gente vai ver depois outras questões aí sobre isso aí também, tá? Vamos lá, então. Adquirir o curso. Aqui, ó, vou deixar aberto para vocês. Basta você aí clicar no link abaixo para você ter acesso imediato, ilimitado, teoria de questões. Você vai ver outras questões relacionadas a todos esses assuntos. Estou te esperando lá, então, tá? Então, clica no link, adquira o curso e vamos estudar que dá tempo. Abraços aí, até a próxima.